Incentivar a leitura através de projetos lúdicos, esse é o objetivo de trabalhos realizados em escolas de Barbacena. E amanhã os alunos realizam uma ação especial na cidade, em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil. Os livros espalhados no chão e a prateleira lotada de boas histórias compõem esta sala do Centro de Educação Infantil Oswaldo Furtado em Barbacena. A mensagem na parede diz tudo, senta que lá vem história. Assim, as crianças vão sendo introduzidas no mundo da literatura. A criança nessa idade ainda não lê as palavras, mas ela lê a imagem. E com isso desperta nela a criatividade, a criação, o sonhar, o sair das páginas do livro, independente dela estar entendendo o que está escrito. Para tornar os livros ainda mais atrativos, a Elisete criou o projeto Reinventando Contos de Fada. Os personagens deixam as páginas e são apresentados às crianças com a ajuda desses palitoches, criados pela professora. A segunda parte nós vamos trabalhar os mesmos contos, porém mudando o final. Com uma criação de valores, nós vamos mudar o final. A terceira parte nós vamos transformar os contos em peças teatrais, para finalmente, no último momento, nós criarmos com cada turma um conto diferente. Iniciativa que tem dado certo. Veja só o que os alunos aprenderam sobre a história do Pinóquio. O Pinóquio falou mentiras. E o nariz dele ficou crescendo, crescendo, crescendo. Se mentir, o nariz vai crescer muito. Eu aprendi que o Pinóquio não pode sair do caminho e não pode conversar com pessoas estranhas. Aqui nesta sala as crianças deixam as cadeiras e passam a vivenciar o mundo lúdico. A cada história a professora monta um circuito como este aqui. E assim as crianças trabalham não só a questão psicológica, mas também os movimentos cognitivos. Com o brinquedo nós vamos criar uma baleia, ela vai entrar dentro da baleia. Enquanto ela está trabalhando o corpo, ela trabalha também o aprendizado cognitivo dela. Então essa é a importância. O sair da cadeira para trabalhar o movimento e com o movimento agregar aprendizagem. Os alunos da escola estadual Adelaide Bias Fortes receberam a doação de 500 obras para celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil. Eles serão doados amanhã para motoristas e pedestres. Nós trouxemos para a nossa escola esse projeto que não vai ficar apenas nas paredes da escola, não vai ficar apenas nas paredes do Adelaide. Nós vamos expandir esse trabalho para que façamos da nossa cidade Barbacena uma cidade leitora. Hoje os alunos mostraram uma prévia de como será feita a distribuição dos livros. A ação aprovada pelos motoristas. Só com a criançada para tentar mudar esse futuro aí. Bacané, muito bem. Uma boa atuação das crianças. Nós vamos distribuir os livros em frente à escola, aqui no semáforo. Vamos distribuir dentro da escola para os visitantes. E nós vamos distribuir também na praça, no centro de Barbacena. Nós vamos distribuir também na praça, no centro de Barbacena.